Adriana Corce, do PT, votou em um colégio do setor Jaó. Ela estava acompanhada do marido e do candidato a vice. Eu me apresentei da forma que nós entendemos correta, de forma respeitosa, pregando sempre o diálogo, o respeito entre todas as pessoas, mesmo com ideias diferentes. É essa democracia que nós precisamos avançar no nosso país. Fred Rodrigues, do PL, votou em uma escola no Jardim América. Ele estava com o filho, familiares, o senador Huilder Moraes e o deputado federal Gustavo Gaia. A gente está contribuindo e a gente está representando os valores e princípios que estão na maioria da população de Goiânia. Mostrou, mais uma vez, por que Goiânia sempre se posicionou como sendo uma cidade de direita e, graças a Deus, nos identificaram como um verdadeiro candidato de direita. Matheus Ribeiro, do PSDB, chegou acompanhado de assessores. Ele votou nesta escola do setor Bela Vista. Nós construímos uma campanha limpa, verdadeira, legítima, respeitando o cidadão, trazendo uma nova forma de trabalho, sem desrespeitar as pessoas, sem travar o trânsito, sem comprar apoio, construindo uma política legítima. Professor Pantaleão, do UP, votou no Colégio Estadual da Polícia Militar, na Vila Itatiaia. Através do voto, a posição da UP, pela administração de Goiânia, com alegria constante, esperamos que os candidatos sejam votos. Candidato à reeleição, Rogério Cruz, do Solidariedade, votou numa universidade do setor bueno. Ele estava acompanhado da esposa, Thelma Cruz, e assessores. O que nós já fizemos em Goiânia para toda a população, e também apresentando as nossas propostas, foram momentos oportunos que nós tivemos poder fazer essa apresentação. Sandro Mabel, do União Brasil, votou em um colégio particular do setor bueno. Nós trabalhamos 180 dias seguidos, desde que eu fui anunciado pelo governador, que fui convidado, nós passamos a trabalhar na pré-campanha, depois na campanha, o apoio do governador o tempo inteirinho, porque ele gosta de Goiânia. Ele estava acompanhado da vice na chapa, do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, do vice-governador, Daniel Vilela, e do governador, Ronaldo Caiado, que também é presidente estadual do partido, e falou sobre uma das principais demandas da capital, além da sua candidatura à presidência da república. A maior estrutura hospitalar no estado de Goiânia está instalada em Goiânia. E você vê que ela colapsou. Eu serei candidato em 2026 a presidente da república pela União Brasil, tá certo? Agora, eu sou uma pessoa que aprendo, tá certo, não suprimir degraus. Primeiro nós estamos discutindo prefeitura de Goiânia. Na sequência, o governador seguiu para a cidade de Nova Crixás, onde votou em um colégio estadual. Depois, retornou para o Palácio das Esmeraldas para acompanhar a apuração. De volta à Goiânia, Vanderlan Cardoso votou na escola estadual Jardim Novo Mundo. Ele estava acompanhado da candidata à vice, Paulo Dyer, e outros apoiadores. É importante que o partido cresceu em várias cidades, principalmente nas cidades mais importantes da nossa capital. Já que nós apresentamos propostas, houve muito indeciso de dois, três dias para cá, como aconteceu em outras eleições. O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, votou em uma escola municipal do bairro Água Branca. O presidente da ALEGO, Bruno Peixoto, votou em uma escola do setor Goiânia 2. O vice-governador de Goiânia 2.